Música Clique Noite, hoje aqui em Mauá, o lançamento oficial da campanha Mega Prêmios, campanha Mega Prêmios de Natal aqui da Associação Comercial e Industrial de Mauá, meu querido Luiz, Luiz Almeida, que é ex-presidente, né Luiz? Boa noite, meu amigo. E atual presidente do Conselho Deliberativo aqui da Associação Comercial, e você está fazendo um trabalho muito legal, um trabalho bem sólido, né Luiz? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A gente tenta fazer o trabalho sempre voltado para a nossa comunidade, que são os comerciantes, abrangendo desde o maior comerciante da cidade até os menores, os meis. E estamos aí com mais uma campanha de Natal. Hoje é muito mais difícil fazer uma campanha de Natal do que era quando eu era presidente. Eu cheguei... Você foi presidente de quantas gestões? Três gestões. Três gestões. Três gestões. E eu cheguei, por exemplo, a dar três carros, zero, numa da campanha de Natal. Uma tacada só. É, numa tacada só. Era mais que o shopping, era mais que o shopping. Era mais que o shopping. É verdade. Mas era uma outra situação. Uma outra realidade. Os patrocinadores estavam aí à vontade e foi uma campanha de muito sucesso. A gente teve mais de duas mil adesões na campanha. Igual aquela, nós vamos chegar lá de novo, mas nesse ritmo aí vamos mais devagar, com o pé no chão. Mas essa aí é a segunda campanha dessa nova gestão. Esse ano com mais tranquilidade. A gente vai conseguir manter os preços e até baixar os preços de participação. Vamos comprar um carro novamente, mas a Associação Comercial está conseguindo suprir os seus problemas, os seus problemas financeiros e, graças a Deus, a gente vai conseguir comprar um carro. Ah, é um dos prêmios, né? É, o prêmio maior é o carro, depois tem moto, várias televisões, laptop, iPad, um monte. Tem mais ou menos uns 20 prêmios. Tem bicicleta, né? Tem bicicleta, tem uns 20 prêmios. E é assim, a gente quer ter uma participação muito boa, porque a gente está vendo o nosso associado voltar. A gente faz esse churrascão aqui, já é a segunda vez que a gente faz. Tem bastante gente. O ano passado você veio também, né? Tem bastante gente. Os nossos cafés da manhã agora são itinerantes. A gente vai nos comércios, nas escolas, onde o pessoal... Inclusive, o último nós estávamos também, que foi muito bacana. No Colégio Adventista, né? Então, é assim. A gente também divulga o negócio do nosso associado e leva todos os diretores, leva convidados, faz parcerias. Eu acho assim... Relacionamento, né? É. Nós somos corporativistas mesmo, não pode falar. Se você não é de uma associação hoje, como é que você fala com o prefeito? Como é que você se faz ouvir? Não tem jeito, né? Então, você quer falar com o deputado? O deputado respeita uma comunidade, não respeita um. Um prefeito respeita uma comunidade, um só. Agora, você vai lá representando mil associados, 500 associados que, em sua volta, tem um monte de gente. Então, aí você acaba sendo ouvido. E os nossos associados, menos do que pequenos e mínimos, ou grandes, são ouvidos do mesmo jeito, né? Eu quero aproveitar e pedir para chamar o Ahri. Chama o Ahri para mim aqui, por favor. Pedir para a equipe chamar. Porque eu quero que ele participe aqui da nossa conversa. Porque tem um assunto importante que a gente precisa abordar ainda sobre as festividades, mas a formatação que vocês montaram nessa campanha é muito interessante, né? Eu sei que ano passado, para esse ano, foram 25 mil cupons. Ahri, vem aqui, meu amigo. Estamos aqui junto com o presidente da Associação Comercial, que também é superintendente da Santa Casa de Maio, o Ahri Horst. Ahri, boa noite. Obrigado para o cara na entrevista. A gente está falando aqui da formatação da campanha, que é muito interessante, né? Ano passado, vocês conquistaram mais de 25 mil cupons. Quer dizer, mais de 25 mil compras. Ou, somando-se tudo, um número muito grande de pessoas comprando. Por 50 reais cada cupom, né? É uma maneira muito maior. Muito. Mistura isso por dinheiro, né? Então, são 25 milhões, 12 milhões e meio de compras. Bom, numa cidade como Mauá, é um negócio de se dar os parabéns. E nós começamos tímidos. Esse ano nós estamos começando mais forte. Estamos começando antes, né, presidente? E a ideia é dobrar isso aí. A ideia é dobrar. Vamos atacar. Eu quero bater um papo que corre junto. Então, é o seguinte, nós estamos na campanha, mas a gente não pode esquecer que vai ter também uma celebração, não é? Lá na associação comercial, com as crianças da locomotiva, ali, toda uma série de ações que vocês vão fazer. Então, isso aí, Edmir, era uma surpresa, né? Você já está adiantando, né? É, você está adiantando. Nós estamos tentando formatar, para que a gente passe a fazer também, todo ano, a cantata de Natal, né? A cantata de Natal, lá na parte superior, no salão superior da associação, voltado para a rua. Então, que a gente consiga trazer o pessoal lá, para ver. Vai ser lindo. É, para ver. E estamos tratando a locomotiva, a orquestra locomotiva, para que eles façam essa cantata com a gente. Eu não falei nada, porque a gente ainda está, está meio embrionário, mas que vai sair, vai. Temos que divulgar. A gente está aqui para divulgar justamente isso. Inclusive. Para as pessoas participarem. Inclusive, pegando o seu gancho, eu conversei com o Versolato. O Júlio. Eu conversei com o Versolato lá e pedi para que ele entrasse em contato com o pessoal da locomotiva e, de repente, ele consegue nos ajudar a fazer a cantata aqui em Mauá. O Júlio Versolato também tem feito uma ação, né? Assistencial muito interessante, que é a orquestra pública. Júlio, um beijão para você, para a Jandira, para toda a família Versolato. A pensão que nós tivemos aí um conjunto de ações para a cantata de Natal aqui. Justamente. E eu quero ter um problema bom no futuro. De ter que arrumar um lugar melhor, um lugar maior, né? Tudo para fazer a cantata. Porque, de repente, a associação vai ficar pequena. Bom, se não saber muito em breve aonde vai ser local direitinho, o dia, o horário e tal, mas se vai ter, vai ter. Vai ter. Vai ter, vai ter. Com certeza. Temos que divulgar, né, Luiz? Temos que divulgar. Lógico, é. Isso aí é coisa boa, né? É Natal, é amor, é família. E aí a geração de negócio, é geração de emprego, já que o comércio forte, as pessoas vão ser contratadas. Exatamente. Você vai agregando a pontinha aqui, puxando ali, pegando ali o pequenininho, o grande, o médio, e acaba formando uma relação muito legal, gostosa, e que todo mundo participa, né? E ganha dinheiro, principalmente. Lembrando que essa campanha somente para quem é associado. Para quem é associado, mas também tem uma coisa, nós somos democráticos pra caramba. O cara pode se associar hoje e já participa da campanha, já participa. E olha, com valor baixinho, gente, a taxa é baixinha, você pode participar, você vai ter uma série de serviços que a Sessão Comerçal do Choque de Mal realiza, né, Luiz? Você que está lá há tantos e tantos anos, sabe muito bem disso. Não, a gente tem muita coisa a oferecer, a gente, como eu já falei pra você, esses cafés itinerantes, esse churrascão, a nossa sede, o Sebrae, as parcerias, a própria Sicredi, que está com a gente, a gente está irradiando negócios. É nossa fé, a nossa meta é irradiar negócios, é fazer girar a economia. Se a gente vai depender de político, a gente vai depender da... Não podemos depender. que é meio itinerante, né, a gente está lascado. O nosso negócio é todo dia abrir lá 8 horas da manhã, fechar às 8 da noite, ter nossos impostos, salários, ter nossos empregos, É isso aí. Nós queremos fazer assim, realmente incentivar a compra em Mauá. Havia um tempo atrás, aquele negócio que se eu quiser comprar alguma coisa, eu tinha que sair de Mauá. Hoje não. É comprar em Mauá. Mauá tem tudo. Mauá tem tudo. Tudo, tudo, tudo que você quiser comprar, tem em Mauá. E tem nos bairros. E tem nos bairros também. E olha, detalhe, hein. Sim, sim. E olha, detalhe, hein. Na última campanha 2018 para 2019, um morador de Santo André ganhou um dos prêmios. Um morador de Santo André ganhou um prêmio aqui em Mauá. Para ver como é que é. É gente que acaba vivendo em Mauá, parece o sentido contrário, né? Vivendo, trabalhando em Mauá e morando em Santo André. Ou quem fica sabendo da campanha e fala, vou testar sorte. Pode ser. E ganhou. Ganhou. Teve também um associado que ganhou um carro de Santo André. Não associado, não. Um comprador de Santo André que abasteceu num posto de gasolina um outro ano aí. e ganhou o carro. Abasteceu lá no posto do Roberto e ganhou o carro. Só para encerrar, você é como presidente do conselho deliberativo. Fala um pouquinho da gestão dele, já que o conselho está ali sempre de olho, acompanhando, fiscalizando. A gente só é parceiro. O Arry, o Arry é nossa indicação, eu era presidente. Eu sabia que eu estava colocando a mão no fogo tranquilamente, sem medo de me queimar. É um grande parceiro, é um grande amigo. hoje a gente é amigo, né, Arry? A gente é amigo. É um cara que faz um trabalho maravilhoso lá na Santa Casa. Você sabe disso. E assim, se falar para mim que estou arrependido de alguma coisa, eu só estou batendo palma. Só estou batendo palma. É uma gestão muito boa. Sólida, né? Sólida, participativa. Um negócio muito bom. Eu acho que nós sempre estamos na mão certa. Nós não podemos errar também, viu? Palma Guba, Palma Guba. Luiz Almeida, presidente do Conselho Deliberativo e ex-presidente da CIAN e meu querido Arry Horst, atual presidente da Associação Comercial do Chaco de Mauá. Lançamento da mega campanha de Natal. Gente, vem comprar, vem apoiar, vem investir aqui no comércio de rua na nossa querida cidade de Mauá. Olha, a campanha é até 31 de dezembro, então vamos participar. Muitos e muitos prêmios. Obrigado, Luiz. Obrigado, Arry. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Agradeço. Parabéns. 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 Obrigado.